Olá, este é o Informe CLDF, o boletim de notícias da TV Câmara Distrital. Aqui você fica por dentro do dia a dia da Câmara Legislativa de forma rápida e direta. A quarta-feira foi marcada pelos eventos da quarta semana legislativa pela mulher. Além de oficinas de temas variados e da solenidade, mulheres que inspiram com a presença da ex-nadadora Rebeca Gusmão, uma mesa redonda reuniu as quatro deputadas dessa legislatura para falar sobre os avanços das mulheres na política. As distritais destacaram que é preciso aumentar a representatividade da mulher no parlamento. Duas comissões da Casa se reuniram, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças para avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023 e a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana para tratar dos estudos sobre o cálculo das tarifas do transporte público do DF. O plenário da Casa aprovou reajuste de 18% para servidores da Defensoria Pública do DF, dividido em três parcelas anuais. Aprovou ainda 25,6% de reajuste para cargos em comissão da Adasa. Ainda no plenário, o tema da militarização das escolas voltou ao debate. O deputado Tiago Manzoni destacou o êxito da Escola Cívico-Militar do Recanto das Emas. Já os deputados Max Maciel e Gabriel Magno criticaram o modelo de escola militarizada. O último evento da agenda legislativa da quarta-feira foi a audiência pública sobre a regulamentação do couvert artístico em bares, restaurantes e casas noturnas. Os artistas pedem o pagamento integral do couvert. A audiência é uma iniciativa do deputado pastor Daniel de Castro, autor de projetos de lei sobre o assunto. Hoje, quinta-feira, 1º de junho, as atividades legislativas começam com a reunião da CPI dos Atos Antidemocráticos para ouvir o general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, às 10 da manhã. No plenário da casa, tem comissão geral, às 3 da tarde, para tratar da modernização da carreira de assistência à educação da Secretaria de Educação do DF, uma iniciativa do deputado João Cardoso. E as atividades da quarta-semana legislativa pela mulher continuam. O encerramento da semana ocorre às 4 da tarde, com a entrega de moções de louvor e programação cultural. Às 7 da noite, tem solenidade de autoria do deputado Gabriel Magno para entrega de moções de louvor aos profissionais de música. Para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o QR Code aqui na tela. Este foi o Informe CLDF de segunda a sexta-feira, aqui na TV Câmara Distrital. Boa quinta-feira para você e continue com a nossa programação no canal aberto 9.3, canal 11 da Claro e 9 da Vivo. Música 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 Música